Pessoal, tudo bem com vocês? Mãe! Olá! Mãe, tô gravando um vídeo! Mãe, tô gravando um vídeo! Meu Deus! Mãe, eu não sei caso pra gostar de mim! Mãe, tô gravando um vídeo! É, eu vi! Olá, pessoal! Tudo bem? Gastei 47 minutos da minha vida! Então, olá, pessoal! Tudo bem? O vídeo de hoje é, meus filhos! O vídeo de hoje é... Como é a minha rotina da manhã! Como eu me visto, essas coisas! Já me vesti, né, com vocês? Eu já tive que me vestir, né? Eu gosto de me vestir que nem personagens, assim, parecidos, né? Pego a mínima roupa, mas às vezes eu não... Às vezes eu não faço, né? E, tipo, eu quis me vestir que nem uma mágica, né? Essa roupa aqui é desde o Halloween, né? Foi ontem! Daí eu me vesti de jogos mortais, né? Como eu tinha gravado um vídeo lá... Daí eu falei pra minha mãe... Mãe, nossa, tô parecendo uma mágica e tal... Daí ela falou... Verdade, minha filha! Da... Nossa... Daí... Fiquei parecendo com uma mágica... Só que aqui, ó... Tá uma papo... Tô aqui... Olha como eu tô bonita! Tô do estilo da bad boy! Tô brincando! Então, gente... Eu já pentei meu cabelo, né? Porque senão ia demorar muito... Ai, eu não menti essa parte! Que pesadelo! Então, né, pessoal? Não esqueça de dar seu like... Se inscrever no canal... Olha, deixa eu ver aqui, ó... Me seguir no TikTok... Fica na minha lara youtuber... Underline 8... Os vídeos lá são muito legais... Então, vamos seguir lá se vocês quiserem... Aí, meu cabelo! Vamos começar o vídeo... Que já tá com essa... Nossa! Já foi dois minutos de vídeo agora... Então, gente... Vamos começar pela maquiagem, né? O cabelo já tá meio pentado... Tá... Então, vamos lá... Prender o cabelo... Pra eu conseguir fazer a maquiagem, né? Pra eu conseguir fazer a maquiagem, né? Pode passar... Daí, né, gente... Primeiro, se você não tem base... Comece pelo corretivo... Eu faço isso... Às vezes, né? Nem sempre... Porque agora... Como a minha cara tá inchada... Eu... Só quando a minha cara tá inchada... Eu lioto essas coisas... Eu passo o corretivo... Olha o toco que já tá o corretivo, meu! Vou falar pra mim... Eu vou ter que falar pra minha mãe... Comprar mais corretivo pra mim... Né? Daí, vamos lá... Primeiro, você passa aqui, ó... Pra tirar a oleosidade... Se você tem... Eu tenho bastante, né? Que puxei meu... Pai, meu tio, né? Família Resende, eu puxei... Né? Daí, tipo... Tá com bastante... Olhosidade aqui, né? Daí, ó... A gente circula o olho... Que nem um pandinha... Um ursinho, né? Tipo olheira de bruxa, sabe? Então... Eu também tô... Eu tô ensinando, né? Às vezes, como eu faço... Lambe o lábio... E passa um pouco de corretivo no... Bosta! Gastei meu corretivo! Passa o corretivo na boca... Pra quando você vai passar o batom... Vai ficar bem bonito... Vai ficar mais claro... Vai ficar... Cor natural do lábio... Então, passa... Né? Melhor não passar dessa forma... Vamos passar por um dedo... Olha como fica invisível... Não, nem tanto... Vamos deixar quase invisível... Deixa quase invisível... Tua boca com o corretivo... Mas se você não quiser também... Que fique quase invisível... Tudo bem, né? Que até fica... Eu acho que é melhor... Tá... Daí... Como eu tenho muita olheira... Pra quem tem muita olheira... Eu faço bastante, ó... Olha que pouquinho que fazer isso, ó... Profa glamurosa... Pronto... Gente, ainda ficou com a marca... Que eu fiz a cicatriz... Desde o Halloween, né? Que foi ontem o Halloween, tá? Então, não me julguem... Não me julguem... Tá... Agora é só espalhar... Tô brincando... Não é assim não, tá gente? Mas se você quiser fazer assim, ó... Fica melhor... 100 reais! 100 reais! Nossa! Ai, gente... E tem uma coisa surpresa... Que eu ganhei... E, gente... E, tipo... Eu quase desmaiei... Quando... Né? Porque a gente tem uma lojinha agora... Aberta lá no Instagram... Que se chama Toque de Beleza... Vamos lá procurar... O nome é Toque de Beleza... Lá, né? Lá, né? No Instagram, gente... Não é no Facebook nem nada... É mesmo no Instagram... Né? E, gente... Olha o que tem lá... E o que eu falei... Que eu quase desmaiei... Foi essa cruz... Gente... Olha que linda... Tem cruz pra... Pra me dar... Ó... Tem cruz pra 6 anos... Que é bem pequenininha... Tem cruz... Essa... Essa daqui, né? Minha mãe comprou pra mim... E... Tem a... Pra adulto... Que é a maior, né? Daí eu vou lá pegar... Não, acho que acabou a adulta... Meu Deus... Sim... Sim... E a... Tipo a corrente... Grande... Grande... Grande é desse tamanho, ó... É bem grande mesmo, né? Bem... Maiores, né? É grande... É maior... É maior que essa... Minha mãe comprou... Essa pra mim... Média... Porque olha que eu tava... Já na idade, né? Eu tô com 8 anos... Então já posso... E agora eu vou me espalhar, né? Porque eu tô perdendo... Outro vídeo aqui... Eu espalho assim... Mas eu... Espalho mais com força na parte do olho... Que fica sem mais olheira... Sem olheira tanto... Ai, meu... Vou lá pegar o espelho... Pra eu não... Isso aqui tá... Que tá ruim... Foi dentro do olho... Mas tá... Brincando... Olha a cara de fantasma que fica... Tá... Agora partiu pro batom, né? Eu vou botar isso no vídeo... Olha, eu nunca coloquei isso... E eu ia pegar a corrente de 6 anos, né? Até falei pra minha mãe... Só que minha mãe falou... Que tava muito pequeno pra mim isso... Então eu não peguei, né? Não tava... Assim... Daí, né, gente? É... Aquela corrente, na verdade... Eu não sei se é pra 6 anos... Mas também pode ir pra adulto... Que é a pequenininha lá... Então, gente... Os batões... Que eu misturo... Merda! Então... Os batões... Os batões... O batom que eu misturo... Os bat... Os... Os batões... Que eu misturo... São corretivo, ó... Que... Como eu mostrei pra vocês... Esse batom mais fortezinho... E um gloss... Pra ficar bem... Bonito... Não chamativo... Mas vai ficar bem saudável... É o seu lado... É ótimo, ó... Daí, né... Como eu já passei o corretivo... Vou guardar... Daí, você passa bastante do gloss... Pra ficar com o tom assim, sabe... Olha, gente... Olha como já fica natural... Só de passar o gloss com corretivo... Olha isso... Como já fica natural... O gloss só com corretivo... Também... Eu tô ensinando técnicas... E... Pra batões... Pra você ficar bonita... Não passar só um batom forte assim... É... Vamos passar... Pasta... Pasta... Passa bastante do gloss... Pra ficar com bastante efeito... Porque senão... Não vai ficar bom com batões... Esse batom aqui, ó... Gente, a escova tá quebrada... Me desculpes... É porque a gente tem ela desde 2016... Não me leve por não... Porque ela ainda tá com muita boa... Pra pintar... Olha... Viu? Esse eu faço bastante... Olha... Olha como fica bonito... Olha como fica bonito... Esse ele fica muito bonito... Olha isso... Sem graça... Mas eu tô fazendo... Só pra ver... Olha como fica bonita... Aí tipo... Você pega... Esse batom aqui... Passa por pontinhos... Ó... Daí você passa... Dois pontinhos em cima... Três pontinhos embaixo da boca... E... Dois pontinhos aqui em cima... Ó... E daí você passa assim na boca... Olha isso... Olha como fica bonito... Se você quiser retocar... Pode retocar... Vai ficar a mesma coisa... Mas vai ficar mais escuro... Se você não quer tão escuro... Faz a minha técnica... Que é três pontinhos aqui... Dois pontinhos aqui... Porque se você passa seis aqui... E quatro aqui... Vai ficar bem escuro... Olha que bonito... Não bem escuro... Mas vai ficar escuro... Sai com a boquinha natural... Saudável... Aí né... Pessoão... Você pega isso daqui... Ó... Pega... Você pega o... Você pega o rímel... Tá vendo? Tá vendo o rímel? Tô com raiva desse rímel... Que ele sai essa tampinha aqui... Tá com raiva... Você pega esse rímel aqui... Qualquer rímel... Não pode... Se você tá pensando... Que é só para essa marca... Não é... Pode pegar de qualquer marca... Eu tô com a marca... Volume Max... Né... Volume Max... Né... Volume... Volume Impacto... Das... 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 Não sei falar... Se tiver errado... Comenta aí... Porque eu não sei falar isso... Da Dasle... Eu amo essa marca... Da Dasle... Da Dasle... Da Dasle... Tá... Ó... Mas é verdade... Olha aqui... Deixa eu focar... Ó... Dasle... Viu? Só que é com dois Z... Z... Né... Porque... Não é assim... Só um de S... Né... Seis gramas... Olha... Que pouco... Tô brincando... Olha como fica... Viu... Minha irmã que me deu... Né... E tipo... De presente... De dia... Não... De dia desse fim... Foi de aniversário... Na verdade... Né... Que... Já tinha passado o meu aniversário... Mas ela me deu... Porque era... Atrasado por ele... Daí eu vou contando a história... Ela me deu... Quase seco... Isso daqui... Olha que mão... Mãe... Mãe... Você tá fazendo nuggets... Alívia... Vai cagar... Olha gente... Que lindo... Eu... Eu acho lindo... É... Sempre dessa marca... Das Lê... E Max... Eu... Não... Max... Né... Não é a marca... Mas é a Das Lê... Das Lê... Né... Que eu adoro também... Daí... Ela me deu... E... Ela me deu... Tipo... Um negócio quase seco... E com a tampa caindo... Mas... Tipo... Deu pro gasto... E... Então... Eu vou... Eu passei água aqui... Ficou normal... Só que ainda tá... Só um pouquinho seco... Né... Mas eu passo água... Um pouquinho... Um tantinho de água... Sempre né... Umas gotinhas de água... Pra ficar da temperatura normal... Gente... É sério... Se você tem 6 anos... Você pode até assistir esse vídeo... Mas faz essa maquiagem... Com 8 anos... Ou 7... Porque você... Vai ter a noção... Né... Do rímel... Você... Se você tem 6 anos... Você não pode usar rímel... É que você pode enfiar dentro do olho... Pode ficar cego... E a partir dos 7 anos... Você pode... Mas os 6... Pra baixo não... Tá... Se você tá assistindo... Com 6 anos esse vídeo... Não... Passe rímel... Mas passe outras coisas... E muito menos corretivo... Porque se você passar perto do olho... Pode também ficar cego... Muito menos corretivo... E rímel... Tá... Então... Faço só um batom... Né... Ai... Que bosta... É porque é a minha rotina... Né... Que eu faço... Olha que lindo... Olha que... Olha... Olha... Ele tem na temperatura... Perfeita isso daqui... Não temperatura... Né... Que eu quis dizer... Né... Tipo... Da grossura... Da finatura... Sei lá... Da grossura... Exata... Não sei como que se fala... Mas fica... Normal... Bem normal... Viu... Ó... Não fica tão levantado... Mas eu gosto de... Levantado... Mas ok... Não tenho que ficar... Eu vou lá... Encher de água de novo... Tá gente... Então esperem por mim... Rapidinho... Tchau...